O Museu Nacional de Resistência e Liberdade de Peniche fazem parte da memória coletiva da cidade e do país. Afirmam-se como testemunhos da repressão nas prisões do regime fascista ao longo dos tempos e como exemplo da resistência, solidariedade e liberdade de todos os portugueses. O museu foi criado para celebrar todos os homens e mulheres que lutaram pela liberdade, que sonharam e se alimentaram com a esperança de um país novo. Sem prisões políticas, sem torturas, sem censura, sem repressão. Somos orgulhosamente um dos símbolos maiores da esperança e resistência de um povo, que se uniu por uma causa comum e um bem maior, superando 48 anos de ditadura fascista. Somos orgulhosamente um dos símbolos maiores da esperança e resistência de um dos símbolos maiores da esperança. Somos orgulhosamente 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 um dos símbolos maiores da esperança. um desafio comum, uma luta de todos, para que todos fiquemos bem. Trazemos até si excertos do testemunho de quem viveu na primeira pessoa, o isolamento, o desespero, a tortura, o estar preso por uma causa que unia um povo, mas manteve sempre a esperança num futuro melhor. Falamos do antigo preso político José Pedro Soares, libertado precisamente naquele esperançoso dia 27 de abril de 1974. Eu recordo-me um dia, era para aí 10h30 da manhã, já sabíamos que havia muitas lutas na zona de Lisboa, já sabíamos que no 16 de março tinha sido uma coluna militar das caudas e depois foi travada a entrada de Lisboa e que essas pessoas foram presas, 200 jovens soldados e mais uns oficiais e que alguns tinham saído já para os Açores, outros para a trafaria, mas que o movimento continuava, mas não sabíamos mais nada, sabíamos que havia muitas lutas nas empresas na zona de Lisboa e Porto, que o 25, que o primeiro de maio devia ser certamente uma jornada muito grande, mas como foi no 25 de abril de manhã, era para aí 10h da manhã, creio que fui eu que liguei a televisão e aquilo estava preto, a televisão estava preta, não há eletricidade, mas havia eletricidade, havia até música de fundo, eu chamei o Ângelo, louva o Ângelo, está-te a ver isto, muito esquisito, e ele disse, pois é, pá, isto dá eletricidade, qualquer averia da televisão, mas não, está a música de fundo, depois daí para um bocadinho vem dizer, numa recorte, se legendas de Suma Carvalho, esperamos a todo momento poder ler um documento, o movimento das Forças Armadas, fechámos logo a atenção, chamámos logo os companheiros e tal, e depois um bocado, não sei a que horas foi, mas creio que ainda não decorreva no final da manhã, houve uma leitura no documento, dizia, o movimento das Forças Armadas, pede à população para ficar em casa, estão de correr a operações militares, queremos ser restituída a liberdade, enfim, desenvolvendo um pouco do programa do movimento das Forças Armadas, foi quando reunimos logo todos ali, ficámos por saber informações, vimos os guardas muito atrapalhados, os guardas não tinham, não se sabiam informações, mas via-se logo que eles sabiam que haviam, eles diziam um golpe de Estado, mas diziam, nós temos servido uns, mas agora servido, nós somos funcionários, e lá como que eles, não temos culpa nenhuma das coisas que podem ter aqui, não é? Mas depois procurámos falar com os chefes dos guardas e com a direcção da cadeia e fomos obtendo a informação, foi-nos dito para a gente manter-se calmos, que não tinham informações, não tinham recebido ainda nenhuma informação de Lisboa a saber como proceder, vimos na divisão que os presos iam ser libertados, era o objetivo do movimento das Forças Armadas, libertar os presos políticos, não podia haver democracia com presos políticos nas cadeias, portanto, nesse sentido, as coisas juntámos, não é, juntámos logo, porque na altura falava-se também que podia haver um golpe de direito. Tinha havido em Portugal, depois o Costa Gomes e o Subina foram afastados de comandantes das forças militares, tinha havido a chamada Brigada do Romado, que são os generais fascistas, fizeram uma homenagem ao Marcelo Caetano, as coisas estavam, não sabíamos de quem era a iniciativa, mas pela linguagem era o movimento das Forças Armadas. Então, naquela noite, arranjámos logo as ilus que procurem como verdade, poder expor às novas gerações, e hoje que são vivos, não é, tudo o que foi esse período, não é, e o que não deve acontecer, o ser humano, em Portugal e noutros distritos do mundo, o facto é que teve comportamentos, teve, nós, coletivamente, não devemos permitir que isso aconteça mais alguma vez. cercear, tirar a liberdade, não permite ser só um homem e decidir por todos. Essa situação não devemos deixar mais. Nesse sentido, é muito importante a mensagem do 25 de abril. Foi muito forte para os portugueses em si, até para todo o mundo. Hoje não é valorizado, até para todo o mundo, quanto ao partai do fim do colonialismo, para os países onde havia ditaduras, o 25 de abril foi uma data notável. Ainda bem que é comemorada desta forma, nas escolas, em outro lado, diz respeito a pessoas de diferentes opiniões, mas o 25 de abril parece que é uma coisa que nos liga a todos. E acho que devem ligar porque foi muito, muito importante. Então, naquela noite, arranjámos logo as nossas malas, fecou tudo no corredor, ninguém dormiu, ou se deitámos, foi vestidos em cima da cama, estava tudo à espera. Foi no dia, no outro dia de manhã, foi-nos dito que está a chegar uma pessoa que vem falar convosco, portanto, até que chegou o comandante Machado dos Santos, que veio dizer, bom dia, meus amigos e tal, tal, sabem o que está a acontecer. Agora temos, há um conjunto de formalidades ainda a resolver, há impedimentos, portanto, deu-nos a entender. Ele não disse, mas percebemos, especialmente, que o próprio Cepino não queria a libertação dos presos políticos, não queria querer, pelo menos parte deles não queria. Não deixámos correr o dia, portanto, foi já às duas horas da manhã do dia 27, que acabámos por sair. Fomos chamados um a um, assinámos um documento da nossa libertação, e íamos saindo. Infato, foi muito giro, quando abrimos as portas, aquilo era... Já ouvíamos os zapitos dos carros, os zapitos dos... e estávamos ali na televisão, o polvo, o MFH, as flores do 25, viram penduradas nas pingardas, mas quando abriam, quando se abriu as portas, para sairmos um de cada vez, aqui era uma multidão imensa, abriam assim um corredor, e toda a gente batia palmas, e cantava as cantigas do José Afonso, do Adriano, havia umas cabanetes com as pessoas lá em cima, porque havia umas mais elevadas do que outras. Então, e o que é que esperava, o que é que esperava, e o que é que vai ser agora? Nós não sabíamos corresponder, essas perguntas eram tantas como é 60 agora, como é que foi estar preso, como é que foi tratado, e agora que vai ser 25 de abril, acha que a guerra vai mesmo terminar, vamos ter liberdade, que os fascistas vão ser penalizados, os que mataram o Humberto Talgado e a Catarina vão ser julgados, e nós não sabíamos como responder, porque a situação era nova para toda a gente, era nova para toda a gente, aquilo que eu dizia, agora temos que ser nós todos a construir, fazer reuniões, enfim, a resolver esses problemas todos. Isto foi espetacular para mim, para os meus companheiros que aqui estavam no 25 de abril, isto foi o sonho de todos os que vieram aqui. Neste momento obscuro e incerto que vivemos, e que o museu está fisicamente de portas fechadas, e particularmente hoje, dia 27 de abril, dia em que passam 46 anos da libertação dos presos da cadeia de Peniche, em que as portas se abriam à liberdade, abrimos a janela da tecnologia e é para vos mostrar um pouco do que temos vindo a concretizar no museu. O projeto de obras de conservação, a exposição por teu livre pensamento, o mural aos presos políticos, o parlatório, a capela de Santa Bárbara, o furtinho redondo musealizados, os espaços exteriores e os blocos prisionais, mas também as visitas guiadas, as palestras, as apresentações de livros, os concertos, numa relação de grande proximidade com todos os vós. A CIDADE NO BRASIL Gostaríamos ainda de referir que a 25 de março passado lançámos a iniciativa Histórias de Pessoas, Histórias de Resistência, que disponibiliza ao público o conjunto das entrevistas já realizadas pelo museu aos antigos presos políticos na cadeia de Peniche. Deixamos aqui o convite a todos os antigos presos políticos ou aos seus familiares que queiram connosco partilhar o seu testemunho para nos contactarem. Fiquem bem! Legenda Adriana Zanotto